E falando sobre transporte coletivo, tem uma programação que poderá acontecer amanhã que não agrada nem um pouco quem depende do transporte. Pra isso, nós vamos ao vivo com a repórter Cris Neres, que está no terminal e tem mais informações pra gente agora. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Flávio. Boa tarde pra todo mundo. Pois é, uma notícia que, na verdade, é mais um capítulo nessa história do transporte coletivo aqui de Foz. Mas amanhã, sim, foi confirmada nova paralisação. Vamos mostrar pra vocês como é que está nesse momento? Hoje os ônibus vão rodar normalmente, conforme os horários previstos aí. Mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, novamente paralisação aqui no terminal de transporte urbano de Foz. Por que dessa paralisação? Novamente, de novo, né? Não é notícia repetida, mas eles não entraram em acordo. Sindicato dos Trabalhadores e do Transporte Rodoviário de Foz com a empresa, né? Com o consórcio Sorriso, na verdade, que administra ainda o transporte coletivo até domingo aqui na cidade. Então, por conta daqueles reajustes salariais, do vale alimentação deles, dos retroativos que estavam atrasados desde 2019 até o início, na verdade, até o ano passado inteirinho, até agora não houve realmente o acordo que eles estavam tentando, a gente sabe disso. Então, portanto, amanhã o pessoal precisa ficar atento. Haverá paralisação do transporte coletivo em Foz. Conforme o Rodrigo Licurgo trouxe na reportagem, a boa notícia é que a partir de domingo, a nova empresa começa a administrar a frota aí do transporte coletivo. Só vamos alertar o pessoal para uma coisa. Todo mundo está esperando que a frota seja totalmente completa aí, com ar-condicionado, GPS, câmera de monitoramento e principalmente ar-condicionado, né? Mas, de início, essa nova empresa que tem 66 carros na frota vai começar operando com apenas 20 desses veículos com ar-condicionado e o Wi-Fi, que é uma das principais exigências aí em contrato. Eles terão 60 dias para adequar toda a frota. Então, portanto, por esse motivo, a prefeitura, ao invés de pagar R$ 7,93 por quilômetro rodado, vai pagar R$ 7,41 desses ônibus aí do restante da frota que não está totalmente adequado. Mas, lembrando, a empresa tem 60 dias para readequar. Agora, a gente ainda reforça para o pessoal, né? Já se preparem amanhã para ter uma rotina conturbada a partir das 9 horas da manhã quando começa a paralisação do transporte coletivo aqui em Foz. Flávio. Obrigado pelas informações. Cris Neres, ao vivo, né? Ah, pessoal, agora é o seguinte, não tem como eu não falar. Não tem como, senão eu não estaria aqui. Vejam bem o que aconteceu. Vocês de casa entendem a situação que está o motorista do transporte coletivo? Raciocinem comigo, eu tenho que explanar o que eu penso para vocês. Há um mês atrás, há 20 dias, eles fizeram aí a paralisação e falaram não, nós vamos cumprir tudo, pode voltar a trabalhar. E não cumpriram. Eu falei, bom, o acordo foi muito rápido. Não sei, tomara que cumpram. E tá aí. Vocês entendem que vai entrar uma empresa nova domingo? E os nossos amigos que estão ali trabalhando sem ar-condicionado, dirigindo esse busão há tanto tempo? Eles não receberam o que tinha para receber. Vocês entendem o tamanho da sacanagem para o trabalhador? Quem vai padecer é o cidadão amanhã. Pode ser que falte onis, pode ser que eles paralisem. Porque eles querem receber, minha gente. E tá vindo empresa nova aí. Ah, beleza. É fácil falar. Larga lá do consórcio Sorriso e vem trabalhar na nossa empresa. Só que se eles fizerem isso, eles largam de lado também todos os seus direitos que eles estão lutando há tantos anos. Então entendam também o que o trabalhador está passando. E agora eu vou falar para a administração. Eu estava lendo a matéria pela manhã, eu estudei o assunto para vir aqui no Tribuna da Massa. 20 e poucos ônibus com ar-condicionado. Eles têm aí 60 dias para regularizar a situação para que aumente o valor do quilômetro rodado. Agora não vem com essa. A promessa era todos os ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, tudo funcionando. Se não acontecer, é outra empresa que vai para o pau aqui também no Tribuna da Massa. A gente está aqui para defender a população de posse. E é essa a nossa meta e é esse o nosso trabalho.